Meu Deus, o cara gastou os fósforos tudo pra acender um cigarro, véi. Ah, ele quer se matar, véi. Eita. O cara tem nome de cerveja, mano. Não tenho nem aí, esse cara tá achando que tá onde, mano. Ó, pelo menos o pessoal tá tranquilo, né, cara? Esse aí é estiloso, hein, mano. Mas ele é meio suspeito, né, cara? Olha como ele anda. O cara anda igual um aleijado, mano. Caraca, parece capa de banda. Me dê a porcaria dessa chave, seu imbecil desgraçado! O cara é biruta, véi. Eu vou acabar com você. É, estou tremendo. Qual é? É isso aí. Responda a minha pergunta. Mano, esses caras são muito desrespeitosos, mano. Os caras tão falando com a polícia. Por que com o pai, cara? O que que esses policiais não tão espancando esses caras, mano? Aturando nessa falta de educação toda? Aê, mano. Pô, tava demorando, hein, cara? Esse policial bundão, cara? Eles te tratam como um criminoso. Vou acabar virando bandido. Isso sim. Você é bandido. Os caras são uns palhaços, véi. Por que que você não cala? Olha que diálogo, merda. Mano, tá uma tensão entre esses caras muito grande, bicho. E esse cara é o único que tá bem vestido, né, mano? Tá com a roupinha mó da hora ali, um terninho. Que se dane. Engraçado que só ele tomou um soco, cara. O resto aí foi muito mais insolente. E saíram ilesos. Caralho, meu irmão. São Pedro, Califórnia. Quase que não sobra nada. Atuação. Poxa, gente. Quer calar a boca? Eu estou no telefone. O cara é a testemunha, véi. O cara mandando calar a boca. Uma vez eu fiquei tão mal que minha urina saia como catarro. Não tô brincando. Ficou tão difícil. Vou pegar sua porcaria de café. Pegue um pra mim. Que café vai ajudar nisso, mano? Está tentando me provocar, a gente, Kudian? Provoca ele, vai. Pode me dar um cigarro? Pô, mano. Daqui a pouco ele vai querer um chupisco também, né? Meu Deus. Eles me arruinaram lá dentro. Eu te amo. Caraca, a advogada ama o cliente. Eu te amo. E ele tá nem aí, cara. Olha isso. O cara tem que ser muito corajoso pra se envolver com a advogada. Se irritar ela, você tá lascado. Olha, eu não tô enganando você. Parece que tem um esquema muito legal com a advogada. Nossa, no saco dele, mano. Os caras, eles conversam muito perto, né, mano? Como é que não fica desconfortável tão perto assim, cara? Dá pra sentir o bafo de o cara do cara. O que vocês querem? Inmecil. Dá pra ele. Identidade preservada com sucesso. Bota a meia na cara. Dinheiro pra ele. Não. Dá porcaria pra ele. O cara prefere morrer do que dar o dinheiro? Vem, Estevão, pra lua de mel na Califórnia. Enquanto nós ficamos aqui a ver na... Mano, olha a distância que esses caras ficam, velho. É bizarro. E homossexualismo, hein, Tony? Olha lá. Olha o que ele falou. Quer dançar? É, e é sobre isso, né, mano? Boa, Sérgio. Calma aí, gente. Calma lá, pô. Os caras tão doidos pra fazer um negocinho. Matou três prisioneiros lá dentro. É claro. Não posso provar. Tenho certeza disso. Eu não posso provar, mano. As duas testemunhas morreram. Suspeito. Muito suspeito, velho. Esse filme todo é suspeito, cara. Ele viu o demônio. Olhou nos olhos dele. Que papo é esse, mano? Eu garanto que ele está usando você porque você é idiota e acha que ele é seu amigo. Oxi. Você disse que ele está morto. Tudo bem. Ofendendo o cara de graça. O Kobayashi. O cara vai chorar, mano. A carinha dele. Esse cara aí, ó, tava no filme do Máscara, mano. Divirta-se em Los Angeles. Me arranjem namoradas. Valeu pela dica aí, mano. Pelo conselho. Mano, olha a máscarazinha que o cara tá usando. Tá de sacanagem? Máscara de BDSM. Passe logo essa maleta. Eu estou avisando. A maleta ou o c... O cara escolhe. Pronto, mano. Era só fazer isso. Desde o começo. Larga do meu pé. Caraca. Pegou certinho na cara dele. Caraca, foi muito irado essa parte, mano. Se o cara improvisou mesmo, mereceu o Oscar. Esse cara só faz papel de bandido. É porque ele tem um traseiro de um criminoso, velho. Esse cara parece o Stan Edgar, velho. Vixe, é a cara do Gus Fringe, velho. Esses argentinos vão negociar a venda de 91 milhões de dólares em cocaína daqui a três dias. Argentino sempre metido com cocaína, cara. É impressionante. Ou tem uma bomba aí, ou 70 mil em dinheiro, velho. Nossa, abrir devagar vai ajudar, mano. Se for uma bomba. Mano, o Kobayashi é um nome meio oriental, velho. E o cara nem parece um japo. Tipo um bacanal. Só isso, mano. O cara é um criminoso e faz a porrada de filho. Mostrou pra eles que preferia matar a família. Caraca, isso foi inteligente pra caralho, velho. Se ele mata a família, não tem como chantagear ele. Temos que enterrar o cara. Com o quê? Meu Deus, que enterrar o quê, pô? Mano, pra que isso? Taca na água. Porque agora é vingança! Que nojo. O cara cuspiu na boca do outro, velho. Nossa, que nojo, mano. Só queria que me houvesse disso. O cara tá sensualizando ali pra ele, velho. Vai deixar eu terminar meu negócio com a senhorita Finneran, não vai? Mexiu com a mulher do cara, mano. Já era. E com o seu tio Randall no alisona, senhor Kint. Posso apenas castrar o sobrinho do senhor Macbeth, David. Caraca, meu irmão. O maluco virou o jogo. Esse cara achara que tava com poder nas mãos. Agora tá com o c... Não passa um Wi-Fi. Esse cara me lembra mais ou menos o William Defoe, velho. Tipo, é como se ele fosse o William Defoe bonito. E naquela fazenda... Meu Deus do céu, o cara enlouqueceu, velho. Caraca, a lua tava bonitona, mano. Não atire, não atire. Vamos. Caraca, mano. Que truque bom, bicho. Quero ter a oportunidade de usar algum dia. Rapaz, mas ele foi muito ousado. Foi o Kaiser Sozer, mano. O f... é que o cara atirou no maluco ali em frente ao dinheiro, mano. Agora o dinheiro ficou sujo, né? É, um delator safado. Arthur. Os caras usando safado é muito bom, velho. A voz... Esse dublador ficou engraçado, mano, nesse cara. Nossa senhora, tá suando pouco, hein, meu filho. Passa um paninho na cara aí, bicho. Os caras deram muito mole, velho, de não botar uma cerveja Kaiser aí, ó. Não tem cocaína, droga. Não tem. Não tem cocaína, tenho certeza. Pô, sacanagem. Os caras têm ido até aí e não têm achado nenhuma cocaínazinha, velho. Atuação, atuação. O que é que tá acontecendo? Oxi. Ah, mano, que mentira. Como é que o cara conseguiu andar esse tempo, esse tanto ainda? O bicho andou pra cá antes de morrer, velho. Olha lá, ó, o safado do Sozer. Esse Kaiser Sozin tava no Avatar Lenda de Yang também. Como se atira no diabo pelas costas? E se eu errasse? Pô, você tava pertinho, cara. Não tinha como errar, não, velho. Olha, porque ele era meu amigo. Não, verbal. Os caras acham que tem amizade na bandidagem, mano. Ela foi encontrada ontem em um hotel na Pensilvânia. Dois tiros na cabeça. Caraca, um já resolvia. O que acha do Keaton agora, verbal? Foi um bom Batman, velho. Porque eu sou um burro, um aleijado. Porque eu... Porque você é aleijado. Porque você é burro. A autoestima foi pro c... Caralho, tá dando pena dele, velho. Mas eu não sou delator, agente curjado. Pior coisa que você pode ser, mano. X9. Você pode matar a grávida, velho. Matar um cachorro. Mas X9, não. Policiais malditos. O cara ainda saiu com uma frase de efeito, mano. Saiu por cima. É, mas tudo isso faz parte de um sistema. Não faz nenhum sentido se você olha de dentro. É preciso se afastar, sabe? Nada como um trabalho bem feito. Agora é só deitar no travesseiro e dormir com a consciência limpa. Meu Deus do sacaneca é cara, mano. É ele que limpa, né? Tá nem aí. Fala o nome dele, porra. Mano, o cara já tá na rua e continua ali, velho. Tipo, andando devagarzinho. Tá nem aí. Caralho, ficou igualzinho, velho. Que bicho pilantra, cara. Ah, o Kobayashi existe, então. Pelo menos uma coisa era verdade, né? Que bicho salafrário, mano. Enganou um policial, um detetive conceituado. Só com acessórios da sala. E esse filme aí copiou o final de Todo Mundo em Pânico, hein, mano. É igualzinho, cara.